Olá humano, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui você vai conhecer o ambiente do nosso curso. Bom, vamos começar pesquisando por Jupyter Notebook. E aí você deve clicar no primeiro link, que é o do jupyter.org. Entrando nesse site, você consegue ver, abaixando um pouco a tela, que tem duas opções. A de testar no seu browser, à esquerda, e a de instalar o notebook, à direita. A gente vai clicar na esquerda, que é a de testar no seu browser, porque a gente não precisa instalar nada. Você tem que esperar ele carregar a pasta que ele está criando lá no servidor para você. Pronto, criou. Essa é a cara geral. Aqui você tem os arquivos, que ele já começa com alguns por padrão, mas isso para a gente não é interessante agora. O que é interessante é que você pode fazer o upload dos notebooks que eu vou te mandar, e também você pode criar novos notebooks, de vários tipos. No caso aqui, eu vou criar um de Python 3, para poder te ensinar como usar ele. Bom, aí está a cara do notebook. Nós vamos começar mudando o nome do arquivo dele. Vamos colocar, por exemplo, o nome do seu notebook. Os notebooks são divididos em células. Células são pedaços de informação. Existem vários tipos de células, como você pode ver aqui. No caso da célula de código, você tem que pôr um código. No caso aqui, vamos pôr 1 mais 1 e executar com Shift Enter, que dá 2. No tipo Markdown, é justamente para você escrever textos. Então, se você quer explicar uma parte do código, você faz com esse tipo de célula. E por último, é a parte de você fazer um título para um pedaço do arquivo, ou até para o notebook como um todo. E executa com Shift Enter. Aqui em cima a gente tem umas opções, por exemplo, cortar a célula selecionada. Então, ele vai mandar ela para o espaço. Adicionar uma célula, por padrão é adicório. Salvar o nosso arquivo, que é muito importante, porque se você não salva, você perde tudo. Copiar a célula e colar a célula. Essas são as opções básicas. Aí você pode se mover para cima, para baixo. Esse botão quadrado, ele é feito para quando o seu notebook trava. Às vezes o seu código é muito ruim e ele trava. Então, você aperta nele, que ele vai destravar tudo. E por último, você clica ali em File e vai em Download As. E você tem vários tipos para você poder fazer um download. No caso, é no tipo notebook, que é o que interessa para a gente. Então, basicamente é isso que você precisa saber para acompanhar o nosso curso. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.